Salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Melo, de História, e trago para vocês hoje o segundo reinado, a Guerra do Paraguai. Vamos lá? A Guerra do Paraguai se inicia com a questão platina. A região que está no sul do Brasil, que compreende o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e o Brasil, vai gerar esse confronto. Vai ter uma disputa política no Uruguai. O presidente apoiado pelo Paraguai, até então governado por Solano Lopes, vai vencer, que era do Partido Colorado. Mas o Brasil vai apoiar os blancos, o Partido Blanco lá do Uruguai, e vai depor um presidente uruguaio que tinha vencido e que tinha acordo com o Solano Lopes para que ele pudesse vender mercadorias passando pelo território uruguaio, tendo acesso ao mar, já que o Paraguai é um território interiorano e não tinha acesso ao mar. E aí o chefe de estado do Paraguai, Solano Lopes, vai fazer uma intervenção a Dom Pedro II, vai pedir para que ele não se metesse nessa sucessão do Uruguai, pois eles tinham os interesses dele. Dom Pedro II vai se intrometer nisso, vai apoiar a deposição do presidente Colorado e aí o Paraguai, que já queria uma saída para o mar e uma invasão do Brasil e da Argentina, vai aproveitar isso para invadir o território brasileiro através do Mato Grosso, sequestrar o presidente de província brasileiro e esse presidente de província, que é o de Mato Grosso, vai ser morto lá no Paraguai e aí ele, além disso, de uma maneira inesperada, vai invadir também Corrientes, que é um território argentino, vai chegar a invadir Uruguaiana, que é o território do Rio Grande do Sul, do atual Rio Grande do Sul. E aí o que vai acontecer? Vai se juntar Brasil, Argentina e Uruguai vai formar a tríplice aliança contra o Paraguai. Aqui a gente vê um dos estopins da entrada do Brasil na guerra, que é a invasão do Mato Grosso. O Brasil era um país que estava nascendo, ele tinha acabado de nascer em 1822, não tinha um exército ainda fortalecido, organizado. Vai precisar existir uma campanha para que os brasileiros aderissem a essa guerra, entrasse nos batalhões e formassem um exército maior. E aí o Dom Pedro II, ele mesmo, o imperador brasileiro, vai começar a campanha dos voluntários da pátria e vai ser o primeiro a se alistar. A gente vai achar que a guerra vai durar muito pouco tempo, poucos meses, visto que eram três países maiores, muito mais ricos, quanto um país menor interiorano, mas isso não vai acontecer. A guerra vai durar longos cinco anos e aquela campanha de voluntários da pátria, que tinha ganho vários adeptos, vai começar a diminuir. E aí o exército brasileiro vai ter que contar com a presença de quem? Ora, dos escravizados. Os escravizados vão começar a entrar na guerra do Paraguai, eles vão ganhar alforia, os seus donos vão ganhar um valor sobre os escravos que vão adentrar e a Bahia vai ser o lugar que vai mais contribuir com a participação de escravizados, na realidade ex-escravizados. Inclusive vai formar um batalhão de baianos chamado os suavos baianos. Os suavos é por causa dessa roupa que lembrava os suaves franceses, que é uma tropa francesa que lutou na guerra da Argélia. A Argélia era uma possessão, uma colônia francesa. Eles vão ter o papel de destaque, um dos mais importantes baianos que lutou lá é um homem lá da Chapada Diamantina, de lençóis, que é o grande Dom Obá, que vai voltar ferido, inclusive. A gente vai ter alguns confrontos importantíssimos. Um dele é a Batalha do Riachuelo, aqui também representada nesse quadro idealizado pelo Brasil. Aqui o Brasil vai ter uma importante vitória no mar, nesse rio chamado de Riachuelo, e o combate que até então tinha uma série de vitórias paraguaias vai começar a se inverter, sobretudo com a organização do Exército Brasileiro, com o Duque de Caxias. O Duque de Caxias vai ter um papel preponderante, organizando os batalhões, dando um caráter mais profissional ao Exército Brasileiro. No final, depois de ter trucidado o Paraguai, o Duque de Caxias vai se retirar, pois ele vai se recusar a matar crianças. O Paraguai vai ser completamente arrasado, e Solano Lopes, por sua vaidade, não vai reconhecer um tratado de paz, não vai querer assinar o tratado de paz, vai fugir e vai ser assassinato, e aí Duque de Caxias vai sair, pois Solano Lopes vai colocar meninos para lutar. Vai assumir o marido da Precisa Isabel, o estrangeiro, o Cone D, no lugar dele, e vai ser responsável por terminar essa carnificina. As consequências para o Brasil é que o Brasil vai ficar endividado, o Brasil não contava participar com essa guerra, o Exército vai ficar fortalecido politicamente, pois não tinha esse fortalecimento, vai voltar para o Brasil exigindo uma república e o fim da monarquia. Dom Pedro vai entrar numa crise junto com o império dele, e o abolicionismo vai crescer, os negros vão ter um papel de destaque, e o Exército Brasileiro vai sumar essa voz para a liberdade dos negros. E as consequências para o Paraguai? O Paraguai vai ficar arrasado, destruído, quase que toda a população masculina e adulta vai morrer, vai entrar numa crise econômica sem fim. Agora chegou a hora da gente resolver uma questão de Enem importantíssima sobre esse assunto, vamos lá? Substitui-se então a história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição das mais gloriosas repúblicas que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Vamos para outro texto agora. Imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém um status quo na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único Estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos, e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Vamos agora para as perguntas, hein, gente? Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre a carência de fontes para pesquisas sobre os reais motivos dessa guerra? Não, não tem carência de fontes. Temos várias fontes sobre a guerra do Paraguai. B, o caráter positivista das diferentes versões sobre essa guerra? Não, não é somente o caráter positivista apresentado. C, o resultado das intervenções britânicas no cenário da batalha? Não, porque tem divergências aí nos textos e nas falas. D, a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra? Com certeza. Quem marcou a letra D? Tá certíssimo. Parabéns. Letra E, o nível de cruedade das ações do Exército Brasileiro e Argentino durante o conflito. Não é isso que os textos abordam. Muito obrigado pela atenção de vocês. O professor Murilo Melo agradece imensamente. Compartilhe o nosso vídeo, siga a nossa página, fique atento aos novos vídeos. Um abraço, galera. Um abração do professor Murilo Melo. Tchau.